Olá pessoal, eu entrei mais um vídeo, beleza? Já se inscreve no canal deixa o like, compartilha, deixa seu comentário, beleza? Nesse vídeo vamos mostrando aqui hoje uma criação De frangos aqui da chácara aqui, esse que é os grans de granjas Novas aqui, acho que já estão há 3 semanas por aí... 2 ou 3 semanas Quantos que foi comprado aí? Quantos que foi comprado? Cinquenta. Cinquenta, pessoal. Tá tudo aí, não tá vendo? Ô. Vinte pescoço pra lá. É? É, trinta de cor. Vinte pescoço. Vinte pescoço. Vinte pescoço. Vinte pescoço. Alimentação desde aqui é assim, ó. Cedo, meio-dia e de tarde. Ração aí pra isso. Vinte pescoço. 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 saudável. Coisa de primeira linha. Alimentação deles aqui também. Ação direta. E é isso daí. O cercadinho aqui é pequeno. Como vocês podem ver, não é grande. Esses colchinhos ali são utilizados quando eles são pequenos para dar água para eles. Quando cresce, não dá muito certo porque eles acabam pisando e derramando a água e viram muita lama. Aí fica meio complicado. Esse tamborzinho aqui, ração para eles. Acabando já também. Acho que eles devem estar preparando mais já. Aqui fora tem galinha caipira, pessoal. Esparramada aí nesse mundão com tudo aí, ó. Tem muito, muito, muita galinha caipira aqui. Só que eles ficam todos soltos aí, né? Assim, a hora que a gente vê eles mais em quantidade maior mesmo, é na hora que vai tratar eles de tarde, né? Mas tem muito caipira aí, galinha caipira aí. Tem muito, muito mesmo. Tem muito mais caipira aí do que de grande aqui. Beleza? Ó. Vou mostrar para vocês ali umas codornas que tem ali, né? E um patinho ali, beleza? Então vamos lá. Aí, pessoal. Patinho ali. Botou ele junto com as codornas aí. Ó. Tem um ovinho de codornas ali, ó. Os patos cresceram demais, galera. O bichinho era pequenininho. O bicho cresce rápido. Ó que bonito. O bicho tá gordo, hein? Escodorninha, pá. Tá boa. Então é isso aí. Já compartilha o vídeo. Se inscreve aí no canal, beleza? Compartilha, comenta aí. Deixa o seu like aí, beleza? E é isso aí. Chegando aí o fim de meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ativa o sininho aí, porque vai ter muito vídeo bom aí esses dias. Então ativa o sininho aí para você não perder os vídeos aí do canal. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo, hein, pessoal? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.